Já pensou em ganhar R$ 25 mil em dinheiro com apenas R$ 4,99? Este fato aconteceu para a alegria de Márcio Antônio de Veranópolis, que ficou muito contente com a premiação que, além do dinheiro, ganhou mais R$ 15 mil em compras na loja Gazin. Márcio Antônio, ele que foi ganhador de R$ 25 mil em dinheiro e mais um valor em prêmios da loja Gazin. Como é que aconteceu isso aí, seu Márcio Antônio? Como é que está o coração? Então, é muita emoção nessa hora, estou muito feliz, estou contente, porque esse dinheiro chegou para mim numa hora que eu estava apertado mesmo, chegou numa hora boa, estou muito contente. Foi R$ 25 mil em dinheiro e R$ 15 mil em compras na loja, é isso, seu Márcio? Isso, foi em torno de R$ 40 mil, R$ 25 mil em dinheiro e R$ 15 mil em prêmios, para tirar na loja Gazin. O senhor pretende trocar, então, todos os móveis da casa e ainda sobra um dinheiro para aplicar, né? Isso, vou trocar um bocado dos móveis e sobra um pouco de dinheiro para a gente arrumar os negócios da gente. O cliente comprou o seguro premiado por um preço quase de graça e foi premiado, como explica o gerente da filial da Gazin. O ganhador, ele ficou sabendo ontem, ele veio na Móveis Gazin fazer uma compra, é interessante, que veio comprar um carrinho de bebê e estava até sem o dinheiro da entrada. E aí a gente fez a surpresa para ele. O seguro premiado, ele tem um custo de R$ 4,99, é um número que você adquire, é sorteado, né, e se extraído pela Loteria Federal e a cada 30, 45 dias, depois que se forma um lote, uma quantidade de número, aí vem esse sorteio. Então a gente não sabe uma data exata, mas em 30, 40 dias aproximadamente. O custo é R$ 4,99 e por apenas um número que ele adquiriu, de R$ 4,99, ele foi contemplado. Contemplado com o valor de R$ 25 mil em dinheiro, depois nós temos aí a dedução do imposto de renda, e R$ 15 mil em compras, para ele comprar aqui na Móveis Gazin o que ele quiser. E também não é só isso, o vendedor também ganha, tá? Então é bem recheado. É a Móveis Gazin aí já há vários anos, com esse seguro premiado, nós temos dois valores, um de R$ 1,99 e o outro que custa R$ 4,99. E o Márcio Antônio Ribeiro da Silva é que foi contemplado nesse valor de R$ 4,99. Ele comprou esse número, preço e valor, e foi contemplado com o prêmio aí no total de R$ 40 mil. Mas não foi somente o cliente que levou a grana para casa. O vendedor Neilton também levou sozinho R$ 10 mil em dinheiro, e afirmou estar contente por trabalhar na empresa. E o vendedor também da Feliz da Vida, também foi premiado. Fala para a gente, Neilton, como é que está aí a sensação de trabalhar na Gazin e ser premiado com essa promoção da loja? É, eu adoro meu emprego, viu? Ainda mais agora com esse prêmio. R$ 10 mil não é para qualquer pessoa que ganha. E o meu cliente teve muita sorte, ele adquiriu um troco premiado comigo de R$ 4,99 e quando a gente menos esperou, apareceu a notícia de que ele foi contemplado com R$ 40 mil e eu que sou o vendedor dele, R$ 10 mil. Foi muito bom para mim, eu gostei bastante. R$ 10 mil não é para mim, eu gostei bastante. R$ 10 mil não é para mim, eu gostei bastante.